11 pontos ganhos em 6 jogos O São Paulo, que o segue mais de perto, tem 11 pontos ganhos Mas em 7 jogos Portanto, em caso de vitória do Flamengo contra o Náutico aqui no Maracanã Independente do resultado da próxima terça-feira em São Paulo O Flamengo já será o campeão do seu grupo Jogo que começa neste exato momento Flamengo e Náutico A definição das equipes, o repórter Ricardo Menezes Boa tarde amigos da Globo O Flamengo jogando com Raul Leandro número 2, Marinho número 3 Moser número 4 e Júnior número 5 O meio de campo tem Vitor número 11 Andrade número 6 e Zico número 10 O ataque com Tita número 7 Nunes número 9 E Adílio pela ponta esquerda número 8 O time do Náutico com Jairo no gol Wilson é o lateral direito número 4 Dimas número 2 Cláudio número 3 e Carlinhos número meia dúzia O meio de campo com Lonival número 5 Esquerdinha número 10 E Braz número 8 O ataque com Porto na direita número 7 Eider número 9 E Lupercílio é o ponteiro esquerdo número 11 O juiz é o gaúcho Luiz Guaranha Auxiliado por Dalson Gracie e Rubens de Souza Carvalho Aí o Flamengo com Tita Mas ótima abertura na esquerda para a progressão de Júnior Boa jogada com Tita de volta com Júnior Passou da bola e o recuo de Cláudio para o goleiro Jairo E a maior preocupação do Flamengo nesse início de jogo É evitar a violência do Náutico Que assustou muito os jogadores do São Paulo Na quarta-feira quando o Náutico empatou por 1 a 1 O Náutico está lutando Pela terceira vaga deste grupo Onde evidentemente Flamengo e São Paulo são os favoritos Aí a tentativa de ataque Fechava o ponteiro direito o Porto O domínio tranquilo de Júnior O Náutico vai decidir a sua classificação nesse grupo C Na quarta-feira lá em Recife jogando contra o 13 Que é o outro que está disputando a vaga com ele Wilson Tenta a inversão da jogada dar de graça para Tita 2 minutos 15 segundos no primeiro tempo No 0 a 0 de Flamengo e Náutico Nunes outra vez com Tita Mais atrás Vitor Zico encosta Participa do jogo pela primeira vez Adilho De novo o Vitor Chega em cima dele no Persínio Tenta a enfiada de bola para Zico Posição legal Olha o primeiro gol do Flamengo Jairo pegou Os jogadores do Náutico reclamaram o toque de mão de Zico Ao dominar a bola Primeira grande jogada do Flamengo aos 2 minutos 50 segundos neste primeiro tempo Chance desperdiçada por Zico Gerson No jogo do primeiro turno O Flamengo foi a Recife Chegou a estar perdendo por 3 a 1 E virou o jogo em 4 a 3 Exatamente Boa tarde Dalbon Boa tarde amigos Realmente o time do Flamengo Sobra hoje Dentro desse campeonato nacional Principalmente dentro da sua chave Agora não resta a menor dúvida É o time do Náutico É um time bem armado É um time que inclusive você falou Agora mesmo Que está procurando a sua classificação também E vai acabar decidindo Praticamente dentro Olha aí Praticamente dentro da sua casa Contra o 3 Então ele ainda pode respirar alguma coisa Aqui dentro do Maracanã E o Flamengo E o Flamengo prefere Segurar um pouco o jogo Pelo menos nesse início Já que o Náutico Joga praticamente Só com o seu centroavante na frente E de vez em quando Aparece o Brax também O número 8 Saindo do meio do campo até lá Mas sem arriscar muito Agora o Flamengo Aqui dentro do Maracanã Tem que dizer alguma coisa A sua torcida A sua pequena torcida Poderia dizer assim Porque não Toda torcida Lotaria o Maracanã Mas o time do Flamengo Sabe até onde pode chegar E eu acredito Que o Náutico também Já que Vou repetir Decide praticamente A sua classificação Dentro da sua casa Isso também é um handicap Muito importante Para o time do Náutico Aí vai Júnior Nunes Vindo buscar jogo Moser Nunes Ou a transa com Adilio Pela ponta esquerda Marcação do Wilson Insistiu Insistiu Adilio Brigou pela bola Luiz Garanha Mandou seguir Brás Deixou com o Wilson Boa devolução A frente a Brás Leva a marcação Do Andrade O apoio do lateral Esquerdo Carlinhos Pela de bola Para Eider Marinho na marcação Insiste o Náutico Pelo meio Logo Eider Esquerdinha Boa abertura Para Porto Ele não teve domínio É só lateral Para o Flamengo Ao 5 e 35 No primeiro tempo 0 a 0 Flamengo e Náutico No Maracanã 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil Campeão Aí vem o Flamengo De novo com o Tita Sempre pelo meio Desde o princípio do jogo E a falta A entrada de Brás Cometendo a falta em Tita Primeira oportunidade Em cobrança de falta Para Zico Se tem que ir um pouco Mais longe do que ele gosta O Carpegiani Já decidiu Que no segundo tempo O Lico Que foi afastado Do time Que estava sem contrato E renovou essa semana Vai entrar em lugar De Vitor Aí a cobrança Para Zico Entrou o lançamento Para Mose Chegou Leandro Para buscar a jogada De linha de fundo Adiantou demais Leandro Mas entendeu Luiz Guarani O último toque Foi do lateral Esquerdo Carlinhos Aí a marcação Do escanteio Zico Com o São Paulo Lá no Morumbi Que colocou um jogador Para acompanhar o Renato E não deixou o Renato jogar E que aqui Colocaria um jogador Para acompanhar o Zico Para não deixar o Zico jogar O Gerson vai aí Observando Daqui a pouco Ele nos diz Se realmente Estou conseguindo segurar o Zico Tentativa do Porto Tentativa do Porto A sobra de jogada Com o Vitor Tita o apoio De Leandro Flamengo vai na dele Tocando o bola E evoluindo Muito longa A devolução de Tita Mas a entrada dura De Carlinhos E a falta marcada Estamos chegando a 8 minutos Primeiro tempo 0 a 0 Flamengo e Náutico Tito deixa a cobrança Para Leandro Você não viu Mas o Nunes pediu Lá na área E é para lá O lançamento do Leandro Partiu o Nunes Antes dele o corte Sobra de Júnior Abusou da finta Vem Adilho Chega Wilson Antes dele Lorival Faz o corte E lança a frente A Porto Muito longa No banco do Flamengo Estão o goleiro Cantarelli O zagueiro Figueiredo Lico O ponteiro Popeia E Reinaldo Que até o ano passado Era a grande atração Do time do Náutico Em Recife Andrade Vossi Voltando para buscar Espaço para jogar Moser e Vitor Adilho Benzico A seu lado Busca a jogada Na esquerda Com o Júnior Tabela mal feita A sobra de Porto Lançamento a Eider Antes dele Marinho Brás Chegou por lá O Dimas Duro na bola Ganhando o lance E o impedimento Que não era Do ponto a direita Era de Eider Centro avante Que vinha voltando Aí o Tita Que por enquanto É tudo menos Ponta direita Exatamente É porque ele procura O jogo mais curtinho E esse jogo curtinho Ele tem Com o Adilho Que está pela ponta esquerda Ele tem com o Júnior Que encosta Até o meio do campo E ele tem com o principal jogador do Flamengo Que é o Zico O impedimento Então ele Praticamente Ele vai procurar Sempre essa posição Quando não Pela meia esquerda Ele vai procurar Pela meia direita Ele nunca vai ficar Pela ponta direita Mas é um jogador Difícil inclusive De ser marcado Exatamente por causa disso Ele tem muita habilidade E ele se movimenta Com muita facilidade Em todos os setores Do ataque O Nunes é que eu acho A posição do Nunes Eu acho uma posição ingrata Porque é Centro avante É uma posição ingrata Agora Ele não pode Se largar aqui Pela extrema direita Nem pela extrema esquerda Ele tem que ir Da meia direita A meia esquerda Quer dizer Praticamente dentro Do grande círculo Da Do círculo Da grande área Ali a movimentação dele Para facilitar Para todo mundo Quer dizer Os três jogadores principais Do Flamengo Que vem de trás E aí vem De trás o Tita Zico Mal domínio da bola Salva de Heide Encarou a marcação Do Júnior Ficou na marcação De Andrade Da lá o Tita Pela meia esquerda Marcado pelo Dimas Com o toque Para Zico Insistiu no lance A recuperação do Dimas E a participação do Jairo 11 no primeiro tempo 0 a 0 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil Campeão Aí apenas a lateral Para o Náutico A partir do dia 27 de abril Estará resolvido O problema de Tita Porque o Zico se apresenta Para a seleção brasileira Onde vai ficar dois meses E aí o Tita pode jogar Nesse período Pelo meio No ataque do Flamengo Que bem que o Tita Anda dizendo Sempre Que ainda espera Estar presente A essa convocação Só que aí já é um outro problema Aí vai o Zico Viada de bola para Moser Wilson Foi muito bem na cobertura Sobra ainda do Flamengo Com o Zico Livre de marcação A Tita Devolução a Zico Júnior parte lá pela esquerda Ele trabalha com Andrade Boa abertura para Nunes Bom momento no Flamengo No cruzamento Dimas Preciso no corte Cedendo o escanteio Nunes 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 em recua Vitor Leandro É inteiramente impedido Nunes Torcedor Torcedor é interessante Estou aqui Vendo aqui na geral Essa jogada Que os amigos acabaram de ver O que xingaram O que xingaram o Nunes Não foi fácil Agora gente O Nunes não teve culpa De nada não O culpado é quem lança Que está com a bola no pé Está vendo que o atacante Está em impedimento E assim mesmo lança Quer dizer O culpado foi o lateral direito E não o Nunes O Leandro Que vai ao apoio Mais uma vez Pela direita Zico e Nunes Aguardando o cruzamento Partiu muito curto Esquerdinha tentou Evitar o escanteio Mas não deu Mais um escanteio Pela direita Para o Flamengo Outra cobrança Para o Leandro Moser de novo na área A jogada é com ele Subiu Moser De cabeça Foi nela já E ela passou E foi pra fora Jogada ensaiada do Flamengo Jogada ensaiada do Flamengo Tudo bem Agora Que o Jairo O Jairo tem mais ou menos o que? Um metro e noventa Em pancada? Noventa e cinco Um e noventa e cinco Um e noventa e cinco Essa bola O Moser cabeceou A três passos Do bico da pequena área Ele tem que sair ali Com dois metros Ele tem que sair ali E ganhar de todo mundo Se não ganhar na saída Ganha no susto Porque é uma É uma lapa De negão Que não é mole Então Tem que sair Tem que ganhar a jogada É muito alto Não tem que esperar A defesa Sair pra cabecear Perder ou ganhar Não Ele tem que sair Ali naquela zona é dele Até a marca do pênalti É do goleiro Principalmente uma bola dessa Não uma bola qualquer Mas essa aí era dele Aí o Flamengo de novo Mandando no jogo Em busca do primeiro gol E o Náutico vai se segurando Tabela de Júnior Chegou Dimas pra fazer o corte Sobra absoluta de Moser Lançamento pra progressão de Leandro Saiu do gol Jairo Antes dele fez a defesa E a galera gostou Da penetração do Leandro Pela direita E do lançamento do Moser E foi uma boa saída Do Jairo Porque ele percebeu Que a defesa tinha parado E o Moser Vinha chegando Aí ele saiu bem do gol Aí o Flamengo Zico Tem Andrade a seu lado Vitor mais a frente Mais a esquerda Júnior partiu na ponta Lançamento pra Júnior Posição legal Nunes aguardando Júnior deu de graça pro Wilson Ainda o Júnior em cima dele Também Vitor E o juiz acabou marcando o escanteio Agora lá pela esquerda Zico Encostou e recebeu solto Bateu direto Pro gol Porto do meio campista Lorival Essa é a jogada do Náutico Contra-ataque Falta de Marinha em Eider E o Raul fica gritando ali atrás Orientando todo mundo Leandro fora de campo Tá trocando a chuteira Esquerdinha ao apoio de Wilson O lançamento pra ele é muito forte Um detalhe pro Gerson Analisado depois É que o Carpegiani Deu uma entrevista antes do jogo Dizendo o seguinte Que a torcida vai ver hoje Dois Duas formas do Flamengo jogar No primeiro tempo com o Vitor Um time mais fechado Mais compacto No segundo tempo Um time mais criativo Com o Lico E mais a frente Jogando mais pro ataque Eu acho que essa segunda hipótese Que você deu aí É a melhor para o Flamengo Quem deu foi o Carpegiano Foi eu Perfeito E você jogou pra todos nós Com muita inteligência Então Eu acho que essa segunda Fórmula é a melhor É porque o Flamengo Nós conversávamos isso aqui Antes de começar o jogo De que o Flamengo Não é time de jogar atrás Jogar exprimido Principalmente dentro do Maracanã Então ele tem que ir pra frente Não precisa dois homens De cabeça de alha Pra que isso? Pra que segurar esse jogo Se o único homem Que vai na frente É o Eider E assim mesmo Está na intermediária Do time do Náutico Mas ele já garantiu Que começa o jogo em São Paulo Terça-feira Contra o São Paulo Com o Vitor Tudo bem Mas aí é Aí a saída do gol do Jair Aí é um outro detalhe O time do São Paulo É totalmente diferente Do time do Náutico E não está jogando Dentro do Maracanã Está jogando Dentro do campo Do São Paulo Aí o início Ele pode até segurar o jogo Ou se prender um pouco Agora contra o Náutico Aqui dentro do Maracanã E da maneira que o Náutico Está jogando Acho que não é preciso Dois homens ali De cabeça de alha Olha um grande momento Do Flamengo Leandro Cruzamento Para o Zico Chegou Bateu 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 Para fora E o Cláudio Marques Que é o capitão Do time do Náutico Partiu para cima do juiz Reclamando E no impedimento No lançamento Para o Leandro A reclamação Do impedimento No cruzamento O Zico Fechou Para bater forte Mas foi atrapalhado Pelo zagueiro O suficiente Para perder o gol À frente do Jair E o Jair Foi reclamado Rubens de Souza Carvalho E está sendo advertido Agora pelo juiz 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil Campeão Mais uma falta De Carlinhos Em cima de Tita E ficou sentido O lateral do Náutico Caiu de mau jeito Ficou no chão Mas o Carlinhos Também não perde a viagem Todas que ele foi Se não dominou Fez a falta Aí Leandro Com Andrade Corte do Carlinhos Escanteio A cobrança de Leandro Adilho Tita Zico Nunes E Moser Os mesmos cinco Sempre aguardando Vai o Moser Essa foi por cima Mas é a jogada De escanteio Do Flamengo O Zico E o Tita Chamam ali a atenção Correm para cima Do gol E o Moser Vem por trás Para tentar o cabeceio A evolução forte De Jairo E que milhinho Porto Levou vantagem Na cabeça E o Moser E o primeiro Trabalho do Raul Aí vai Leandro Andrade Passa mal feito Para Leandro Moser tem a opção Da jogada Com Vitor Nunes encosta Vitor prefere Marinho Andrade solto Zico pela ponta direita Carlinhos Antes do Adílio Ficou sentindo o Adílio Tita Deu duro Em cima de esquerdinha Tomou Zico Chegou o capitão Claudio Bateu para frente O Marinho Foi fazer o que não sabe Se atrapalhou Mas deu sorte Bola ficou com o Moser Jogada deu certo A galera gostou Lindo lance De Júnior Tentou a finta O juiz mandou seguir O Júnior não gostou Número oito Brás Já bateu atrás Vitor Andrade Júnior Chance do contra-ataque Do Flamengo Primeiro Nunes Fechando com o Adílio Bom toque para Júnior Lançamento Adílio Muito forte Sobrou com Jairo 21 no primeiro tempo 0 a 0 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil O campeão Aí o Júnior Zico Boa abertura para Nunes Flamengo insiste pela esquerda Em busca do primeiro gol Adílio Chegou no sufoco Júnior perdeu o lance Leandro contra Lupercínio Está curto de Adílio Vantagem de Tita Zico perde pelo meio Jogada era para Nunes Cortou Wilson Bonito lance Do Porto Em cima de Mose Bom contra-ataque do Náutico Cortou Marinho Aí vem o Flamengo de novo Júnior Lançamento Azico Muito forte Saiu do gol Jairo Júnior apanhou da bola Mose Aí o Vitor Faz bom lançamento Para Nunes No mano a mano Com Wilson Ótima finta de Nunes Júnior no lançamento Mal feito para o Vitor E aí só dá Flamengo Vai Zico Ótima enfiada de bola Para Júnior Passou da linha da bola Perdeu o lance Ficou nervoso Deu um tapa no chão E o Wilson saiu jogando Aí o Esquerdinha se atrapalhando com o Lorival Mas a bola chegando a Lu Persini Aí o Moza Usou a categoria Andrade, Júnior e Tita Até aí o Flamengo vai fácil Daí para frente é que fica difícil Júnior Boa inversão de jogada Tita Tita Nunes pede na área Recuo de bola para Andrade E o impedimento de Tita Agora ele deu A última vez que o Náutico jogou aqui no Maracanã Foi pela Taça de Ouro do ano passado E empatou em 2x2 com a equipe do Vasco Esquerdinha Lançando o Lu Persini Bola bateu em Marinho Lateral do Náutico Caiu o Carlinhos Raul pedindo a marcação do Andrade Marinho chega em cima de Lu Persini Toca na bola Escanteio O primeiro a favor do Náutico Pela esquerda Aos 25 e 40 Primeiro tempo 0 a 0 Flamengo e Náutico Flamengo já classificado E até aqui o Náutico Arrancando um ponto importantíssimo Cobrança de Lu Persini Leandro Sobra de esquerdinha Bateu prensado com o Tita Sobrou para Júnior Já está aí o Tita Bate muito forte na bola Mesmo assim chega Adílio O Adílio que não está muito satisfeito De estar jogando pela ponta esquerda Nunes Lá vai o Adílio Pela esquerda Já buscando o caminho do centro Tita e Nunes Domingo vai rodando Os homens nas posições de ataque Mas não consegue a penetração Lourival Júnior limpando a jogada Moser Zico Deixa de calcanhar Aí Tita Bom toque para Leandro Zico busca posição Leandro já tem Júnior fugindo Lançamento é para ele O momento é bom O cruzamento Saiu Jairo Sobrou com o Vitor Bateu de pé direito Bateu em cima de esquerdinha Assiste o Flamengo Com Adílio Contra marcação de dois Já faltou espaço Vitor Entrou por trás O Lupertino Vitor pediu falta Lupertino Foi embora Outro corte em cima de Leandro Bom toque para Brás Hayden Lateral Flamengo E foi o Júnior que estava aqui na direita Zico Inteiramente impedido a Dílio 27 primeiro tempo 0 a 0 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil campeão Já são pelo favoritismo que o Flamengo traz 28 Quase 29 minutos Primeiro tempo Já passa a ser um resultado estranho Esse 0 a 0 Exatamente É porque o Flamengo está jogando errado Quando chega a intermediária do Náutico Embola muito Exatamente por causa dessa mexida Que o Carpegiani deu Dois cabeças de área Um tem que avançar E esse um que avança Não tem a habilidade para transar Com os jogadores de frente Por isso esse bolo Que tem ali pelo meio Da intermediária do Náutico E aí vai de novo O Flamengo embolado pelo meio Até perder Porto, Lorival e Brás É a vez do Náutico Ótimo lançamento para Lupercínio pela esquerda Antes dele chegou Leandro na recuperação E aí o Raul E de novo Leandro Andrade Zico O torcida começa a ficar impaciente Lançamento para Adilho Posição legal Olha o gol do Flamengo Bateu Adilho Pegou Jairo Outra vez Jairo Na defesa sensacional E de novo Ricardo Reclamação Da defesa do Náutico Contra o Bandeira Vermelha Que vai invadir o Gamado Tentando invadir o Gamado ali Para reclamar do Rubens de Sousa Carvalho Está ali o Pepe Xingando o Bandeirinha Vermelha Acompanha a repetição do lance A grande defesa de Jairo Duas vezes Primeiro no Adilho Segundo no Andrade Devolução rápida de Leandro Para Tita Ele contra o Cláudio Insistiu Cláudio Marques E levou vantagem Porto Começa a tentar mais o ataque O time do Náutico Lançamento à Braga E impedimento marcado Aí o detalhe do banco de reservas Do Náutico Reclamando muito da arbitragem O que foi Pepe? O Bandeira não precisa de Bandeirinha Para ganhar grande Grande equipe Esse lance do Adilho Foi comprometedor Para o Bandeira É o técnico do Náutico Pepe Aí a tabela curta Impedimento de Nunes A finalização Para o gol Que já não valia O impedimento estava marcado Desde o toque de Zico Para Nunes E estava realmente Impedido Nunes 31 minutos Primeiro tempo Zero a zero 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil campeão Aí a bola fácil Para Tita Zico Muito marcado Sai Do lance Boa abertura Para Vitor Corte para dentro Arriscou de pé direito Outra boa defesa De Jair Pôner de muita experiência Jogando há muito tempo Com passagem Inclusive Pela seleção brasileira O Jair vai ali Fazendo um bom trabalho Carlinhos Norival e Porto Eider sobrou pela direita A tentativa de jogada Individual de Porto Mais esperto Que ele o Moser Aí o Nunes Quer jogo Lançamento de Tita Para Júnior Tocando para Zico Adilho Bom recuo de bola Limpando Andrade Tita Aí já fica difícil Tomina fácil E a torcida do Flamengo Já começa a baiar É exatamente o que nós estávamos conversando Quando o Vitor Vitor vem atrás O Andrade sai O Andrade não tem a habilidade Que tem um Zico Que tem um Um Adilho Que tem um Tita Que tem um Tita De transarem ali Na intermediária Então falta esse homem O Lico tem essa facilidade Então quando chega ali Morre a jogada No pé do homem que apoia E dificulta Mas também o que tem De jogador do Náutico Ali Para atrapalhar o Flamengo Aí vai o Flamengo Com o Nunes Bateu forte Bateu em cima De Cláudio Marques É outro escanteio Para o Flamengo Vai chegar aí O Leandro Aí está ele Dessa vez o Moser não foi Quem subiu foi o Marinho Mas Leandro preferiu o Andrade Bateu forte Bateu para fora Passamos dos 34 minutos No primeiro tempo 82 Todos em ação Torçando para o Brasil Campeão Evidentemente Sem nenhuma pressa o Jairo O Náutico vai mexer Carlos Alberto Rocha Sendo aquecido Se aponta no Persino Esquerdinha E Carlinhos Lorival Mais atrás Dimas Aí o lateral direito Wilson O Carlos Alberto Rocha Deve entrar no lugar Do lateral esquerdo Carlinhos Número 6 Que está sentindo Uma contusão Na perna esquerda Um lance Há algum tempo Em que ele disputou a jogada A entrada da área E o Flamengo vai tocando E o Flamengo vai tocando Moussa Nunes para Adílio Evolução mal feita E o Flamengo vai ter o Flamengo E o Flamengo vai ter o Flamengo Chega Marinho Andrade Andrade o toque para Tita Aí o Vitor Zip Começa a cair pelos flamengo Para achar espaço Para jogar Júnior Vitor na ponta esquerda Vem o cruzamento Preferiu o trabalho Para Júnior Arriscou Bateu direto Bateu muito mal Só tiro de meta Para o Náutico 37 minutos O jogo continua igual O jogo não continua igual O Flamengo domina amplamente O Náutico se segura mais O Náutico tenta chegar no contra-ataque Com o ponteiro direito Porto E com o Weider se mexendo lá na frente Mas o Flamengo sobra no campo Realmente Às vezes aluga Meio campo Agora o problema é da intermediária Do Náutico para frente É que o Flamengo está embrulhado O Flamengo precisa de um apoio Quando embola Quando toca atrás Para esse apoio que vem Esse apoio não sabe fazer nada com a bola Naquelas imediações Então dificulta O Flamengo com isso Tem que atacar pelas extremas Para abrir a defesa do Náutico Aí sim Meteu uma bola no meio Aparecendo um Tita Um Zico Um Adilho ali pelo meio Agora embolado do jeito que está Fica muito difícil O que foi Carlinhos? Desfisgado na coisa Você vê que o azar meu é tanto Joga o ano todo Espera uma oportunidade dessa De jogar novamente no Maracanã E machuca logo no início da partida E esse resultado Dá para segurar? Por enquanto está dando Mas o Flamengo é uma poderosa equipe Tem pessoas que vão forçar mais Nosso time não temos que nos retrairmos mais Para poder segurar O empate para a gente é praticamente uma vitória É o lateral esquerdo do Carlinhos Que deixou o gramado Aí vem o Flamengo outra vez Andrade já tem Júnior Prefere o lançamento para Zico Ele contra o Dimas O recuo de bola no sufoco O Jair não foi É escanteio Aí o Zico Com pressa Quer o gol Vai até cobrar o escanteio Partiu medido Para a cabeça do Moser No bate e rebate Saiu Wilson com a bola dominada E olha aí O contra-ataque pode ser perigoso Começando com o Porto Pela ponta direita Três do Náutico Contra quatro do Flamengo Ele encara a marcação de Marinho Aí abusou Foi até perder Marinho deixando para Adílio Agora o Náutico deixou três jogadores lá na frente Pode ser a chance que o Flamengo esperava para um ataque melhor Marinho Com meio sem saber o que fazer Passou mal para Adílio Lançamento de Júnior para Zico Deixou o gol Jair para fazer a defesa Quarenta minutos primeiro tempo Zero a zero no Maracanã Oitenta e dois Todos em ação Torçando para o Brasil campeão E aí vem o Náutico Corto Cruzamento visando o Eider Tocou de cabeça Ainda a chance com o braço Lupercínio Tem esquerdinha livre Raul não quer a falta Você vai ouvindo aí As instruções do goleiro Raul Viu o som Aí o Leandro apenas no recuo para Raul Trabalho no meio campo é de Adílio Aí onde ele rende muito mais Zico Prendeu demais Andrade Nunes na ponta esquerda Adílio Boa tabela com o Nunes O cruzamento O corte antes do Jairo do Dimas E o escanteio Você vê uma coisa Quando o Flamengo dá dois toques pelas extremas Eles entram com a maior facilidade na área do Náutico Isso é que tem que ser feito Olha o Nunes Arriscando um cruzamento Tentou dominar Zico Chegou por baixo O Cláudio fez o corte Todo atrás O Náutico Todo à frente O Flamengo Aí o Moser é o último jogador do Flamengo A exceção do Raul Bonita bola para a Tita Leandro vai passar Cláudio Novo cruzamento E novo escanteio Vamos chegando aos 42 no primeiro tempo Flamengo pressionando Buscando o primeiro gol Ainda na primeira etapa De Andro Zico Quando tentou Viu corte Na primeira Andrade Na segunda chance Para Zico Quando ele tentou a finalização Errou Mas o impedimento já estava marcado Vou conversar com o técnico Pepe Para falar com os amigos da Rede Globo Como é que volta o Náutico Para segurar esse resultado De 0 a 0 Ou vai procurar um gol As duas coisas Se a gente pudesse segurar o 0 a 0 Ótimo E de vez em quando Explorar um contra-ataque Realmente é difícil jogar com um time Da categoria do Flamengo Tem várias opções de jogar Principalmente no nosso meio à direita Praça Precisa voltar um pouco mais Para dar combate É o técnico Pepe Ele quer o time ainda mais atrás Exatamente Ele tem essa opção Que ele falou Do contra-ataque É Com É o que eu disse ainda há pouco Com o Eider E com o Ponta O Porto Agora Coitado do Braz Está batalhando no meio do campo Agora está tentando chegar Junto com esse contra-ataque Com esses dois homens de frente Agora Nem sempre tem dado Agora é um bom jogador Como é esse esquerdinha também No meio do campo Porque ele sabe o que faz com a bola Já meteu Já fez uns 3 ou 4 bons lançamentos Esse número 10 Esquerdinha no meio do campo do Náutico Aí vai o Flamengo com o Júnior Recebendo a bola de Nunes E a falta Na marcação do Luiz Guaranha 43 e 40 Primeiro tempo 0 a 0 Flamengo classificado E o Náutico Batalhando a sua classificação Júnior no lançamento Imperimento marcado A torcida está sentindo falta do gol Capriciano O que há com o time? Não, eu acho que o forte calor também Mas não serve como desculpa Está prejudicando A equipe do Náutico Está muito bem constituída atrás Está dificultando Mas a lentidão Da nossa equipe Está prejudicando um pouco O homem de posse de bola Deve prosseguir rapidamente Ficou a jogada Estamos afunilando um pouco também No segundo tempo Vou colocar o Lico Vou tirar uma cabeça de área Porque não há necessidade Para esse jogo Com duas cabeças de área É o técnico do Flamengo Paulo César Carpegiani Aí ao final do primeiro tempo Concordando com a opinião Emetida pelo Gerson Antes do jogo E para esse jogo Não precisa de duas cabeças de área Vai fazer o Lico entrar Como aliás já havia informado O repórter Ricardo Menezes Aí o Náutico Lorival Ótimo lançamento para Porto Mozart sai na cobertura O cruzamento é forte O Raul ficou olhando Chegou o Wader Bateu cruzado Ela ia chegar para o Brás No corte do Marinho Leandro, bonito Marinho que saiu jogando Ele não podia Se atrapalhou A chance com o Brás Antes dele, Raul Bonito Toque de Tita Paradílio 45 minutos Uma última chance Para o Flamengo No primeiro tempo Tita Vai acabar Vai acabar o primeiro tempo Aí o apito De Luiz Guaranha Final do primeiro tempo Zero para o Flamengo Zero para o Náutico E uma torcida Acostumada As grandes vitórias Não perdoa Vai ao time Bem amigos Da Rede Globo Voltamos para o segundo tempo De zero a zero Flamengo e Náutico Valendo pela primeira fase Do campeonato nacional De 1982 Repetindo a você O Flamengo já está Classificado Em caso de vitória Será o campeão Do grupo Independente do resultado Da próxima terça-feira No jogo do Morumbi Em São Paulo Que você vai acompanhar Pela Rede Globo O Náutico Está lutando Pela sua classificação E o empate Aqui é muito importante Bom E o Carpejeiro Fez uma confusão Danada aqui Tirou o Leandro Da lateral direita Colocou o Vitor De lateral O Adírio voltou Para o meio de campo E Lico Com a camisa De número 14 É o novo Panteiro esquerdo Do Flamengo Aí vamos Portanto para o segundo tempo Na movimentação Do time do Náutico Ricardo Menezes Se possível Repetindo aí Essa alteração Do Flamengo E toda essa artimanha Do Paulo César Carpejani Na segunda etapa Vamos lá Saiu o Leandro O lateral direito O Vitor Passa a jogar De lateral direito O meio de campo Agora fica com Andrade Adírio e Zico E Lico É o ponto à esquerda Camisa número 14 Aí portanto A alteração Do Carpejani Quer dizer A vinda do Adírio Para o meio campo Seria normal Mesmo que o Que o Vitor saísse A surpresa Foi a entrada do Vitor No lugar do Leandro Lá na lateral direita Aí vai o Flamengo Com Nunes Primeira participação De Lico No jogo Júnior Zico Dentro da jogada Individual Boa abertura Para Nunes Tem Júnior Atrás O cruzamento Para a área Antes da chegada De Tita Carlos Alberto Rocha Cedeu o escanteio E a torcida Que vaiava O Flamengo Ao final do primeiro tempo Passa a incentivar No início Deste segundo Jairo Jairo Preocupado Saiu do gol Jairo É dele O torcedor Cotec O que houve Com o lateral direito Do Leandro Ele queixou Se o diretor Na região posterior Dentro das forças E foi substituído Por isso Ele não tem Uma lesão Formada Mas havia o risco De provocar Uma lesão Uma distanção Na musculatura Que também é sinal De uma alteração E foi substituído Por isso É o médico do Flamengo Cedeu Cotec Aí o Lico Júnior subindo Adílio Júnior Outra vez Adílio Jogada pra Lico Com o toque A Júnior Dentro da jogada De linha de fundo Chegou lá O Lorival Batendo pra lateral O Lico Voltando ao Maracanã Ele ficou muito tempo Sem jogar Com problema De renovação De contrato Com o Flamengo O Bandeira Não sabe Pra que lado Dá esse lateral Deixou a bomba Na mão do Juiz Que definiu Pelo Flamengo O time da casa Andrade Com o apoio De Vitor Pela direita A chance Do cruzamento Partiu Visando Tita Muito mais Pro Jairo Fazer a defesa Gerson Três minutos Flamengo Diferente Como você Deve ganhar Em movimentação O Lico O Lico Na ponta E o Adilio Na dele No meio Perfeito E já está ganhando A movimentação Do meio Do campo Para a intermediária Do time Do Náutico Já é outra Agora O problema É o Náutico Descobrir Que o Vitor Não é lateral Direito E que já está Marcado pela torcida Do Flamengo E apertar o seu Contra-ataque Pelo outro lado Porque o Náutico Pela palavra Do Pepe Vai jogar Mais retrancado Ainda E tentando Um contra-ataque Ele fez Dois no primeiro Tempo Perigosíssimos Agora o Flamengo Já se movimenta Bem melhor Agora tem que abrir Pelas extremas Porque senão Dificulta muito Uma grande jogada Do Júnior O passo é que foi Um pouco forte Mas Zico aproveitou Aí o Lico Júnior já encosta Para servir de opção De novo o Zico Ele e a marcação Do Wilson Lico Júnior Flamengo transa Fácil pela esquerda Do ataque Cruzamento Para Nunes Chegou Carlos Alberto Rocha Bateu de qualquer maneira Bonito O lance do Wilson Aí o Porto Não achou nada Moser domina Deixa com o Marinho E a gente vai Tranquilizando A torcida brasileira Que o Jairzinho Que esteve internado O Jairzinho Ponto à direita Da seleção brasileira Tricampeão Do mundo do México Que estava internado No CTI Do INPS Aqui no Rio Foi liberado E viaja hoje a noite Já para o Equador Onde está jogando atualmente Ele teve apenas Uma intoxicação alimentar Então tudo bem No apoio no apoio No apoio pela direita Andrade Maracanã Aí vai o Náutico O Júnior tranquilo Deixando com o Raul Seis minutos Segundo tempo Zero a zero 23 mil 557 pagantes Nunes Nunes Driblou ele mesmo Tita saiu fácil Do carrinho do Brás Lico Adilho Aí buscar jogo com o Nunes A marcação é do Brás Aí o Tita Zipo muito marcado Mesmo assim recebe Fica difícil para ele sair Do Carlos Alberto Rocha Bom o lance De Andrade para Vitor Agora o cruzamento Por baixo Carlos Alberto Rocha No corte Flamengo insiste com o Júnior Impedido o Nunes 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil campeão Aí o Náutico Gastando tempo Prendendo o jogo Vai conseguindo até aqui Um resultado importantíssimo Um ponto que talvez Nem o próprio Náutico Contasse Nessa sua batalha Para conquistar A terceira vaga Deste grupo Náutico que já conseguiu Um grande resultado No meio da semana Empatando com o São Paulo No Morumbi 1 a 1 Marinho No corte de cabeça Lançamento muito forte Do Lico para Zico E antes do jogo O próprio técnico Pepe e os jogadores Admitiu uma derrota Esta tarde E a vitória contra o 13 Quarta-feira Em Recife Para garantir a classificação Do Náutico Para a segunda etapa Da Taça de Oro Que garantiria Os dois times de Pernambuco Na segunda etapa Já que o Sport faz Uma campanha brilhante O Santa Cruz está eliminado Da Taça de Prata Vitor deixando a jogada Lorival É o Náutico se ajeitando Para o ataque Porto Toca para a Eide Por elevação Cruzamento Cruzamento que bateu No Dimas Júnior pediu o toque Juiz não deu A galera Cheou O Náutico vai embora Eide Faz boa devolução A Porto Moser foi para fazer A pauta Levou vantagem O ponta do Náutico Momento de perigo Contra o Flamengo No que recuou Recuou mal Demorou demais Ficou sem saber O que fazer Aí vem Adilho Com Tita De novo Adilho Tita Esse é o jogo do Flamengo Toque para frente Para Marinho Bateu de perna esquerda Ela passou E foi para fora Aí a torcida aplaudiu Esse é o jogo do Flamengo Toque de primeira Para cima do inimigo E chegou lá Gerson Exatamente A importância do toque Do Tita Com o Adilho Desde do meio do campo Até Lançarem a bola Para o O zagueiro Exatamente O zagueiro Marinho Que vinha de trás É importante isso Exatamente isso Que estava faltando Ao time do Flamengo Agora Prestem atenção Cuidado com o Contra-ataque do Náutico Que esse ponta-porto É muito bom E muito esperto Mas já está com a gravata De fora Depois desse pique Que ele deu agora Ele não aguentou voltar Perfeito Mas já criou Três problemas Na defesa do time do Flamengo Esse Por enquanto No segundo tempo E duas vezes No primeiro tempo Tem que ter cuidado Com esse contra-ataque Porque do meio do campo Para frente O Flamengo Está bem melhor Do que no primeiro tempo Aí recebe o Vitor Tem o Andrade Para jogar curtinho Deixa com ele Tocando para Lico Júnior Não faz uma boa Partida o Júnior Se atrapalhou de novo Lá vem contra-ataque Olha o cruzamento Marinho corta Andrade Zico recebendo Saiu bem Da marcação de braço Lico A tabela forçada Com o Zico Eider e Lorival Aí Carlos Alberto Rocha Lorival na devolução A Rocha Eider Lorival tem Wilson Solto No apoio pela direita Aí vai o lateral Do Náutico Bateu no Júnior E é escanteio O Náutico está se criando Pelo lado do Júnior Porque o Júnior Está apoiando muito O Lico está muito Na frente E está obrigando A sair o Moser Na cobertura do Júnior Então dificulta Lá para o Marinho Que vem sempre Um homem em cima Do Marinho E um homem Que vem de trás Do meio do campo Do Náutico Então essa é a jogada Principal Contra-ataque principal Do Pepe É preocupado A cobrança De Lorival Júnior Dominou fácil E bateu forte Lico Dando toque na bola Ainda Wilson Esquerdinha Eider se atrapalhou Treze minutos Segundo tempo Zero a zero Oitenta e dois Todos em ação Torcendo para o Brasil O campeão Aí o Flamengo De novo com o Tita Tentou o apoio De Júnior Pela esquerda Ele nem foi na bola O Wilson chegou Para dividir Ele tirou A perna fora Ele é leão Se ele cai Com tudo O Wilson Joga ele ali Aquele jardizinho Que tem ali Ele é esperto Na boa Devolução forte Do Jairo Melhor para Vitor Combina de novo O Brás Transando a jogada Com o Lupercino O Náutico no ataque Pintas em cima De Vitor e Andrade Aí o Brás Bateu no Júnior Insistiu Olha a chance Bateu Passou pelo Raul Passou pelo gol Foi para fora Quase que o Náutico chegou 14 minutos Segundo tempo E a torcida Que já vaiou Que já aplaudiu Agora fica em silêncio Olha a repetição Olha a grande defesa Do Raul Bate fechado O Lupercino Tocou de cabeça O Porto Mas a bola Sobrou com o Vitor Passado o susto Voltam as laias Pepe O bicho não é tão feio Como parecia não Quem esperava Uma goleada Está surpreso Com esse time do Náutico Não está realmente Cumprindo Foi determinado Fechadinho E procurando chegar Em contra-ataque Cheguei a gritar gol Nessa bola do ele Porque a gente está chegando Também com perigo O time está bem Que apenas Eu estou no aguardo De algum pedido De substituição Porque os jogadores Geralmente estão dando Tudo de si No bloqueio Na volta No combate Então por esse motivo Eu tenho que segurar Um pouquinho a segunda De substituição Técnico Pepe do Náutico E aí vem o Náutico De novo Olha o Eider Bateu direto Para o gol E ela foi para fora De novo Ele reclamou A falta Os juízes Que não foi nada É só tiro de meta 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil Campeão Aí o Flamengo Passa em mal feito Do Tita Realmente não está Numa tarde feliz O time do Flamengo Zico brigando muito O Moza caiu Depois da disputa Da bola Sentindo o pé esquerdo Com o chão O Moza E o Nunes Vai embora Vai com o Lico Aí o Zico Por elevação Lançando o Adílio Tentou o Nunes Subiu para fazer O corte Dimas Aí o Wilson Porto Júnior aperta No combate Ficou difícil Para o Porto Último toque Foi do Lico Lateral Náutico Mancando O Moza E a preocupação No banco do Flamengo Esse que você vê Passando ao lado Do jogador do Náutico Esse que é Está o Dr. Célio Cotec É o médico do Flamengo E aí vai o Eida O Andrade chegou Para tomar Evitou a saída Já jogou com o Moza Tudo bem Com o zagueirão Do Flamengo Adílio e Lico Zico Sai fácil Da marcação De Wilson Faz um grande Lançamento Para Lico Chegou em cima Dele esquerdinha Chegou com tudo Na saúde Ficou com a bola A chegada do Júnior Toque do Brás Para o Porto Cobertura então É do Adílio Lu Persino Partiu pelo meio Lançamento para ele Marinho já pode jogar Com o Vitor Prefere dominar o lance E ir para o ataque Lico A Júnior A Júnior No apoio Vai chegando O Flamengo Enfiada de bola Para Zico Abriu na perna esquerda Bateu Prensado Lorival Na marcação É escanteio Para o Flamengo Tocida Mas basta o Flamengo Chegar com o perigo No ataque Ela se assanha De novo A Vaia Nesse caso É incentivo Olha o Júnior Da cobrança Zico Saiu da bola Corte outra vez Foi do Lorival E o Náutico Vai mexer Então o Pepe Chegou a conclusão Da segunda substituição Vai entrar Jonas Aí vai o Náutico Lateral Carlos Alberto Rocha O Braz ia ficando Impedido Ele joga Com o Lupercini Na batalha Com o Vitor Vantagem Para o Lupercini Outro corte Cruzamento Saiu prensado Olha a chance Do Náutico Andrade Para tirar da área O Jonas Que vai entrar Com a camisa Número 15 No time do Náutico Joga na ponta de lança E também na ponta direita Porto Bom jogador Limpa a jogada Para Wilson Esquerdinha Por elevação Lançamento Marinho Chega para fazer o corte Andrade Tita Partiu Nunes De cabeça Para Adílio Tem Tita Pela ponta direita Vitor Vai passar Por lá Ele prefere O jogo No meio Andrade Agora sim Para Vitor Tem a opção Do Adílio A chance Do cruzamento Tentou A finta Ficou Adílio Na marcação De Carlos Alberto Rocha Brás Sozinho Contra a defesa Do Flamengo Ele vai embora Eider Perna esquerda Bateu forte Bateu para fora 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil Campeão Zico Nunes tem Lico Vai voltando Na marcação O Náutico Andrade Já tem Adílio Outra vez Andrade Nunes abriu A jogada É com ele Wilson na marcação Ainda Nunes Tô sem opção De jogada E a falta Do Wilson Por trás Em cima De Nunes Olha a bola Olha a bola Olha a bola Caralho Caralho Jonas Quais são as ordens Fechar mais Ou partir para o ataque Não Vai ficar mais É Jonas Com a camisa Número 15 Entrando na equipe Do Náutico E o Júnior Arriscou Bateu forte Mas bateu para fora Gerson 22 minutos Flamengo Pintou melhor No segundo tempo Depois Ficou E o Náutico Está ameaçando Bom Só antes do Gerson Para complementar Sai o ponteiro esquerdo Número 7 Porto Para entrar Jonas Número 15 Perfeito É mais uma força Que o Pepe Quer colocar No seu meio do campo Exatamente Por causa Dessa movimentação Do Flamengo Desses três Jogadores De meio do campo Dali Até a área Do Náutico Agora O problema É que chega ali E embola Tem que abrir alguém Não é só pelo meio Que vai o ataque Não Agora tenta pela ponta O Flamengo Com o Júnior É muita demora Não adianta isso Se atrapalhou O Júnior Até que apareceu A falta do Porto Flamengo tem pressa Lico Adilho Bom toque Para Júnior Antes dele Chegou Esquerdinha Para fazer o corte E tocar Pela linha de fundo Aí o Jonas Aguardando Para entrar Entrada do Jonas Para a saída do Porto É evidente Vai demorar Um bocado de tempo Para sair O Lico O Lico Cobrou O escanteio Sem o Porto Ter saído O juiz Mandou voltar O Porto Ao invés de se encaminhar Para a linha de lado Vai andando Pelo meio do campo Olha essa Essa saída do Porto Olha o lance do Zico No cruzamento O Marinho Tocou para trás A chance para a Moser Antes dele Cláudio tirou Tita brigou Mas tocou Pela linha de lado Está aqui o Porto Cansado? É Não Eu saí porque estou Sentindo um pouquinho A minha virilha Eu acho que Para Não Vamos dizer assim Ficar Pior Eu achei melhor Falar com o nosso técnico E dizer para ele Que ia botar esse outro Eu acho que Para o Jonas aí É um jogador rápido Vamos ver se a gente Dá sorte E ver se marca um golzinho Porque é isso que o Flamengo Está querendo Está querendo que a gente Marca um golzinho E dê o jogo Está lá o Porto Número 7 Que deixou o Gramado Eu vou concordando Com o Porto Eu acho que é isso Que o Flamengo Quer jogando dessa maneira aí E facilitando o contra-ataque Do time do Náutico Agora Eu concordo com o Pepe Com essa saída Exatamente porque O Porto está machucado Porque do contrário não Porque o Porto Estava realmente Levando perigo A defesa do Flamengo E aí vai o Náutico Batida forte Para o gol Raul pegou Pegou fácil Zico Tentando iniciar O ataque do Flamengo E ele começa com o Nunes Adílio acompanha Tita está pela ponta Do Tita para o Adílio Andrade chega também Para apoiar Aí o Andrade Forçou muito Na abertura Alílio Jogada individual Com o terceiro Com o terceiro do Grupo F Que está entre Atlético Pelo campeonato nacional Há mais de três anos Não se enfrentam Valendo um título nacional Cartão amarelo Para o goleiro Jair Demorou na cobrança O Jair O cartão amarelo É um grupo Que se é difícil Pelo menos Seguramente Será um grupo Milionário A nível de renda Para os clubes Mas para isso O Flamengo Precisa ser primeiro Do grupo Primeiro do grupo Se ele conseguir a vitória Já será o primeiro Do grupo Se empatar Vai depender do jogo Com o São Paulo Aí o Andrade Trabalhando com o Tita Toque para Adílio Mal feito Cortou Cláudio Marinho chega na jogada Em cima do Jonas Tocou na bola É lateral Um outro detalhezinho Importante nesse time Do Flamengo Ele necessita Sempre Quando ataca Dos laterais Agora Tem o Júnior De um lado Agora falta O lateral direito Que é um desafogo Também Para os homens De meio do campo No caso O Leandro Sempre se metia Até como um atacante Como ponta direita E o Vitor Está muito parado Olha o grande lançamento De Zico Para Nunes Tenta abrir Para a perna direita Tocou para a Tita Bom lance Bateu para o gol Pegou Jair De novo Botou para fora Ótimo ataque Do Flamengo Muito bom O trabalho do Nunes Chute forte Do Tita A defesa do Jair 27 Segundo tempo Bola na área Tentativa de Marinho Chega Júnior Está tudo atrapalhado Júnior E está aí o contra-ataque Do Náutico Eider correndo solto Só agora o Moser Chega na marcação Inverteu Inverteu bem a jogada No Persínio Até o cruzado Ninguém chegou É lateral 28 Segundo tempo Zero a zero 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil Campeão Aí o Zico Aí o Nunes Afim de partir para o gol Com o Nunes E houve a falta Do Claudio Em cima do Nunes Muita demora Na cobrança O Zico ajeitou Por ali Jairo Preocupado Na formação Da barreira Conhece o Zico Sem cobrança Dali Pode até pintar O Tita Ou o Júnior Partiu o Tita Saiu da bola Veio o Zico Bateu forte Ela passou A direita Do gol do Jairo Assustando Porque tocou na barreira O Flamengo Está tão certo Que vai fazer O seu primeiro jogo No dia 28 de fevereiro Contra o Internacional O time vai jogar No dia 25 Em Criciúma Um amistoso Contra o Criciúma E já reservou Atéu Para seguir Direto de Criciúma Para Porto Alegre Cobrança do Lico Fechada Zico Tocou de cabeça Foi por cima Do gol do Jairo E já teve Várias oportunidades O Zico Nesse jogo Também Essa aí Foi uma delas Porque se a bola Vai para o gol O Jairo Estava de bobeira Ali realmente Uma cabeçada Na pequena área Não pode Boa zero Dominou Andrade 30 minutos Restam 15 O Náutico Pode estar dando Um passo enorme Para a classificação Conseguir esse pontinho Flamengo Quero gol Zico Por elevação Para Lico Cortou Dimas Insistiu Adílio Insistiu Com o Vitor No apoio Tentou a finta Ali ele não tem Nem o cacuente De ponteiro direito Mas o Luper Círio Se atrapalhou A lateral Para o Flamengo Júnior Dominando Tita Moser vai Deixar Com Adílio Lico Na dele Na ponta esquerda Tem Nunes Já ficou muito marcado Júnior Andrade Tocando para Tita Zico e Nunes Aguardando o cruzamento Subiu para fazer O corte de cabeça Wilson Flamengo vai insistir Com o Moser Eider foi muito mais Esperto que ele tomou Outra finta Tem Moser Recuperação De Júnior Aí o Wilson Recolocando o Náutico No ataque Com o Braz Jonas Faz bom Passe a frente Para o Braz Fechou Atrás dele Moser Pediu o pênalti O time do Náutico Juiz disse que não houve nada Aí o Jonas O balão não chegou a sair Quando o Marinho parou A torcida reclamou Vitor e Tita Andrade Trinta e dois Zico Adilio tem o Náutico fugindo pela ponta esquerda Já centralizou com o Zico Partiu o Vitor Ótimo lançamento Para ele Posição legal Pé direito Bateu Nunes Goal Nunes O time do Náutico Parte inteiro Para cima do Bandeira Carlson Grace Está reclamando Condição irregular Do Vitor Na hora que recebeu a bola Estava impedido Segundo os jogadores do Náutico Partiu o chute Do Vitor No rebote Fechou Nunes Em cima da linha Para fazer o gol Aí a repetição O Jairo pegou O Nunes confirmou Um a zero Flamengo Trinta e três minutos Os jogadores do Náutico Você viu lá no cantinho Agora sumiram do vídeo Continuam em cima Do Bandeira Carlson Grace Lá estão eles E aí Daqui Me pareceu impedimento Não sei Pela reclamação Dos jogadores Talvez o quadro Seja um pouco real E um pênalti Aqui no braço Se acontece na área Do Flamengo Tudo marca tranquilamente Mas fazia o tempo Desapafo do técnico Pepe Vale o choro Do Náutico Um para o Flamengo Zero para o Náutico Gol de Nunes Aos trinta e três No segundo tempo Oitenta e dois Todos em ação Torçando para o Brasil Campeão Aí o Náutico Agora uma posição muito mais difícil Perdendo por um a zero A doze minutos do final Caindo todo o trabalho Do Náutico no jogo Mas ele insiste Chegando o Wilson Tocou de cabeça Tirou por lá Adilho Completando O Lico Aí o Adilho Dentro da área Ajudando a defesa Sai mal Esquerdinha Zico faz o domínio Agora o Náutico Se abriu Para tentar a igualdade Sobre espaço Para o Flamengo jogar Tita Tentava a abertura Para Vitor Ainda a sobra do Flamengo Com o Tita Mas não pode tomar De goleado o Náutico não Porque pode depender Do saldo de gols No desempate com o Treze Olha o Zico Tentando levar sozinho Ficou na marcação Aí vai o Náutico Jonas Chute forte Gol Lupertinho 35 minutos Segundo tempo Flamengo batalhou Para fazer um a zero Dois minutos depois Sobrou para o ponto de esquerda Chute forte Um para o Flamengo Um para o Náutico E aí Pepe Agora Jorou Vamos voltar para trás Agora fechar E temos 9 minutos Para conseguir um ótimo resultado Nós estamos chegando aqui No ponto de ataque Bem Perigosamente Mudou de novo A tática do Do Náutico Vamos com todo fechadinho Aí Gerson Um jogo estranho O Flamengo buscou o gol O tempo todo Quando fez Dava a impressão De jogo liquidado O Náutico foi lá E deu o troco Exatamente Mas o Náutico Vinha sempre Num contra-ataque Muito perigoso Nós frisamos isso Ou nós frisávamos isso Desde o primeiro tempo E frisávamos também Que o Flamengo Precisava do Do lateral direito Do lateral direito Urgentemente A primeira bola Que o Vitor Penetrou Ele criou um problema Antes ele estava muito seguro Agora aqui atrás Realmente a retaguarda do Flamengo Está feia a coisa Vem o contra-ataque Qualquer contra-ataque É perigoso Vem o Jonas Martelou ali naquele meio do campo Meteu a bola E ganhou E ganhou praticamente Um O gol De empate Aí o Flamengo Outra vez na batalha Para tentar a vitória Restam oito minutos Para o final do jogo 1 a 1 Flamengo e Náutico Braço fazendo corte De qualquer maneira Bateu para frente Jonas E aí vem o contra-ataque Do Náutico de novo Eider Faz boa abertura Para Jonas A posição é legal O Marinho dava condições Lupercino encosta Recebe Tenta a linha de fundo Faz bom cruzamento Júnior Eider deu duro Bateu no Júnior É escanteio E é o Náutico Buscando o segundo gol Eu não sei se deu para notar Esse contra-ataque do Náutico A partir do meio do campo Tinham quatro jogadores Contra três defensores do Flamengo Isso não pode existir nunca A não ser que queira tomar um gol Aí é diferente Aí o Náutico na batalha Wilson Lico para fazer o corte O Náutico empatou Com São Paulo no meio da semana No Morumbi 1 a 1 Que aqui aos 39, 38 No segundo tempo vai empatando também 1 a 1 com o Flamengo E um detalhe né Esse resultado vai aumentar em muito A renda de terça-feira Entre o Flamengo e São Paulo Lá no Morumbi Que aí estará em decisão O primeiro lugar do Grupo C Exatamente Caso de vitória do São Paulo Em cima do Flamengo Os dois chegam juntos Chegariam juntos com 13 pontos Agora uma explicação para a torcida do Náutico É desse Grupo C Flamengo e São Paulo já estão classificados Amanhã tem um jogo importante 13 Ferroviário Lá em Capina Grande Se o 13 vencer Vai somar cinco pontos Então o Náutico joga pelo empate Prevalecendo esse Permanecendo esse resultado aqui No Maracanã Joga pelo empate Quarta-feira Lá em Recife Contra o 13 Aí vai o Flamengo tentando com Tita Andrade Passa em mal feito Vitor no apoio Outra vez Andrade Faz boa devolução a Vitor Toca bem para Adilho Flamengo tenta chegar Tita Batendo em todo mundo A galera pediu o pênalti O juiz mandou seguir E agora deu jogo perigoso Ergueu demais o pé O Jonas em cima do Marinho Júnior da cobrança Para Lico Dentro do espaço Pro cruzamento Prefere jogar com Nunes Arrisca a jogada individual Já ficou sem espaço Batalhou muito Nunes perdeu para Brás Eider Esquerdinha livre Partiu o Jonas O lançamento é para ele A posição é legal Júnior na cobertura Ainda Jonas Bateu cruzado Não fechou ninguém Do Náutico Ela sobrou para Marinho 40 minutos 1x1 E a falta marcada 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil Campeão Aí o Vitor tentando de novo Andrade Júnior Lico Júnior vai passar A jogada é com ele Abre bem o espaço Faz o cruzamento O Zico Não achou nada Porque antes dele Cláudio Marques Tocou a cabeça E botou pela linha de fundo O juiz deu o tiro de meta Então não enxergou nada Os jogadores do Flamengo Estão todos reclamando E ele não quer ouvir a reclamação Quando o Zico subiu para a cabeceira O Cláudio Marques tirou Deu um toquinho para trás E cedeu o escanteio 41 4 para o final 82 Todos em ação Torcendo para o Brasil Campeão Aí o domínio de Marinho Agora a torcida do Náutico Está em festa Dois bons resultados O time conseguiu aqui no sul Um empate com o São Paulo Dentro do Morumbi E até agora Esse empate com o Flamengo Aqui no Maracanã Teoricamente o Náutico Viria apenas para Cumprir tabela Para não arrumar ponto nenhum Está arrumando dois Exato Agora isso é muita conversa Do Olha aí Olha outra boa jogada Do Vitor Ele demorou demais Para chegar na bola É só tiro de meta Ele está chegando Sempre atrasado Ele está matando Aquele lado Que é importantíssimo No ataque do Flamengo Agora esse negócio Isso é conversa do Pepe O Pepe é malandro Esse foi o ponteiro esquerdo Todo mundo sabe disso Ponteiro esquerdo do Santos Naquela excelente fase do Santos E esse time do Náutico Está muito bem armado Ele sabe a hora Que ele tem que sair Ele sabe a hora Que ele tem que se retrancar E ele tem três bons jogadores na frente Que dá para fazer esse tipo de jogo A base de contra-ataques O Pepe é muito malandro Isso é conversa de Sabe De cerca a Lourença Ele diz Não, meu time está ruim É isso, é aquilo Mas está aí endurecendo com todo mundo Essa conversa é antiga Ele quase arrancou uma vitória Em cima do Flamengo Em Recife E esteve ganhando por 3 a 1 Hoje com o São Paulo Lá é que não foi bem Perdeu de goleada em casa 43 1 a 1 Flamengo e Náutico Resultado surpreendente Todo mundo esperando Até uma goleada do Flamengo Olha o Náutico aí Toque do Moser Quando o lançamento Já era para o Jonas Que estava solto à frente Resultado está bom demais O Lupercino Do meio do campo Trabalha com o Jairo Já são 43 e 30 Resultado seria justo Bom Ainda não terminou o jogo Mas até aqui o resultado está justo Porque Olha aí Lá vai o Náutico Reider trabalhando Brás E Jonas pedindo cruzamento Brás Tocou de cabeça Ela passou Passou assustando o Raul Então é o que eu estou dizendo Nós estamos aí com 44 minutos O resultado até agora é justo Porque de repente Se o Náutico mete um gol E tem condição de meter Está aí Está toda aberta a defesa Do Flamengo O resultado vai ser justo Também E de repente o Flamengo Pode até fazer uma jogada boa E meter um gol Também é um resultado justo Agora eu acho que o empate Vai premiar Os dois times O Flamengo Pela iniciativa Do segundo tempo Pelo menos até os 15 minutos Do Iniciais do segundo tempo Primeiro tempo não E o Náutico Pela força de vontade A armação do seu esquema Todo seguro Todo preso Agora sabendo a hora Do contra-ataque E contra-atacou Três ou quatro vezes Nesse segundo tempo Contra-ataques perigosíssimos E vem mais aí Então é um time que sabe Faz uma sanfona quase perfeita Ele vai e volta Com muita facilidade E tem jogadores Próprios Para esse tipo de jogada Já vem pedindo o Eira Para quem veio cobrir a tabela Voltar para o Norte Com dois empates Com os dois maiores Clube brasileiro Um bom negócio né Pepe É Deus te ouça Porque realmente A moçada Mereceu Porque lutou até o fim Vamos ver se a gente consegue Ficar nesse momento Aí o Pepe mais do que satisfeito 45 Vamos para os descontos O Flamengo tem uma última oportunidade Bola na área direto Tudo para as mãos de Jairo Na péssima cobrança de Tita Último lance do Flamengo Final de jogo Um para o Flamengo Um para o Náutico Profundamente insatisfeita A torcida do Flamengo Vai ao seu time No empate de um a um O Náutico Está satisfeito